Alguma coisa que você foi falado sobre o extraordinário, não é? Que eu falei que eu tô cansado de viver na média Que eu tenho que sair um pouco desse mundo normal Que isso me atrapalha Então vamos à primeira chave Para você ativar o sobrenatural Isso vai fazer você pensar Se você quiser eu dou um minuto Porque cada um aqui é pra pensar Primeiro Você não adquire o que quer, você adquire o que você é Você não adquire o que você quer Você adquire o que você é Acho que é melhor dar um minuto pra você pensar, né? Talvez você explicar direto e pode se estragar As pessoas querem ser alguma coisa na vida Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero... Mas se elas não forem antes Elas não podem conseguir o que elas querem Ou seja Se você não agir como águia Você nunca será uma águia Então, tem gente que quer ser águia com cabeça de galinha Não vai ter condição Por que que Deus tira o povo do deserto E coloca correntando... Desculpa Tira o povo do Egito E os coloca correntando no deserto Porque o deserto do tabernáculo foi a primeira universidade Deus tinha que reensiná-los Reeducá-los Reculturá-los A respeito de si mesmo E do legado de nação Como é que você tira um funcionário que está há 40 anos Trabalhando como auxiliar E coloca ele como chefe da empresa Você pode quebrar a empresa Porque ele não tem capacidade? Não Porque ele não tem habilidade A habilidade está dentro de você Ela precisa ser lapidada Ela precisa ser buscada Deus tira o povo do Egito E cria neles uma habilidade no deserto Olha Ele sai com cabeça de escravos Do Egito Qual que era a conversa de pai e filho no Egito? Oi pai, tudo bem? Pai, tudo bem filho? E aí? Foi puxado hoje, hein? Levei 74 chicotadas E você filho? Ah pai, hoje foi melhor 52 Ah, você ganhou de mim Ah, que coisa, hein? Essa era a conversa deles Amanhã Estou sabendo que aquele carrasco de andão Vai ser o teu carrasco Ih, vai ficar ruim É esse era o papo deles Como é que eles dizem de geração assim? Deus coloca no deserto Muda Cria o mindset Muda a cabeça deles Busca habilidades E agora os torna guerreiros Porque escravo merece bênção Mas só o guerreiro consegue conquista Porque a bênção é de graça A promessa é conquista Então Deus nos tira do deserto Muda a cabeça Se você está passando por um deserto Dê glória a Deus Deus está te mudando Para algo maior Porque todo deserto Toda bênção Precede um deserto Aí Se você não adquire o que é O que você Você é Você não pode adquirir o que você quer Jesus disse assim O reino de Deus Está dentro de você Por que? Porque ele sabia que ia precisar de pessoas Que realmente fossem O reino de Deus Ele também diz assim Quem crê em mim Como diz a escritura Completo É isso aí Rio de agravio Fluidão Isso é interior Isso é interior Então eu só posso ser Eu só posso ter O que eu não tenho Se eu começar a ser Aquilo que eu não sou Amém